Pode ser que percamos, percamos, percamos Tem que ter arma pra me fuder na vida, né velho Sempre que você precisar, vai ter arma pra te fuder na vida aí Tem só esses arqueiros aqui Catapultas Cavalaria pode ficar aqui pra morrer, o Xabis também, todos vocês aqui, né velho Aí aqui na frente, vou deixar a guarda da Tum, porque é que vai tancar mais vantaria, né É muito difícil você ver a máquina trazendo cavalaria pela frente, então Vamos mexer na lateral Na verdade já, vamos virar mais pra cá Formação caixinha é sempre a melhor Posso evocar zumbi, então eles vão ter um grande problema pra passar aqui da linha de frente Porque saca como era, a invocação dos zumbis aqui É louca Bone Giant fica aqui Ostra Gigante ali Quem tá aqui ainda é as Carruais, né Carruais vai ser difícil de usar vocês aqui, não vou mentir não Talvez se vocês esconderem vocês ali na frente Se ficar aqui escondida Tá, vou tentar deixar aqui Vamos lá Confia na moral dos bretonianos, exatamente Confia na moral que eu vou tirar deles Pare de travar, mouse Catapults Ainda não tá com alcance Mucilão tá com eles Deu pra saber qual é essa unidade aqui, ó Que aparece sempre o nome da cidade que eles foram recrutados primeiro e depois o nome da unidade, com os meus mods Então a gente sabe que agora o Mucilão tá com eles, então eu posso libertar a facção de Mucilão pra lutar pra gente Aí eu vou ter um aliado bom na Bretonnia Quase lá pegando alcance O importante é bater nos escudeiros da infantaria aqui Pra começar E arqueiro deles também, né Porque arqueiro é sempre bom da gente eliminar E lá vem caveira Rosto gigante Tá acertando quem? Acerta aqui, ó Escudeiro da infantaria Os caras são bons em desviar, hein Tá, vamos mirar aqui nos calores do reino Eu vou chamar um zumbi aqui já Porque se ele se jogar aqui na frente a gente já segura Ok, ok, ok Cavaleiros do grau ali, se conseguir acertar, show de bola Lá vem cavalaria, pela esquerda Tá, catapulta que tá acertando esse escudeiro Pode mirar, sei lá, aqui atrás Aí vem eles Achas que vão me cercar Achou errado, otário Vamos lá, pega essa galera aí Eita porra, nossa Jogou exílio aqui no meio Nossa Aí machucou gostoso, velho Aí ele machucou, velho Tá a carruagem pra cá Tá, vem pra cá vocês Cadê o general deles? O petido do céu, lá atrás Não, só dá F quando terminar, pô Não fala isso não Posso ter gigante Atira aqui Vou arriscar mandar uma cura em ar aqui É, tinha esse risco Vou abrir o grupo de zumbis aqui O cavalo doendo vai arregaçar minha carruagem Não, só dá pra cá Isso é louco, é muito cavalo no campo aberto, velho Ai, já cura seu Eu queria pegar o alcance das outras fantarias que eles têm aí na frente Chegou as quests em bichos aí Não, é general Vamos ajudar a bater nesse Esse carinha aqui Esse aqui pode jogar aqui Nesse profetismo da vida Vou falar dos céus Boa, boa, boa Opa, puxar bits Primeira minha cura Segura a catapulta de novo Tá, agora eu quero que vocês assistirem aqui atrás Oh meu Deus Mas eu só queria segurar as catapultas sem incômodo nenhum, não consigo Tem um cara aqui no meio mexendo o saco Pode sair daí você O cara não larga minha catapulta, velho Eu quero usar elas, mano Já era pra estar atirando aqueles caras a mau tempo Nossa, pega esses caras aqui, mano Esparagom de liso aqui Chato pra caralho, mano Meu amigo Tá, consegui atirar, beleza Vejo que terem só alguns tiros aí Chabits Esquadrão de limpeza Atacar Ele foi na minha catapulta de novo Vai, que ódio dessa unidade Opa, cheiro de correu Já acabou, Jessica Respeita a minha história, sou imundice O problema é esse monte de cavalo, né Depois que o cavalo caiu Não vai ter campo nesse que ele vai ficar lutando O que eu falei pra não mandar F E aí, Matheus Beleza E aí, beleza Deixa os chabits se divertir perseguindo aí os caras Carruagem também, né Quem tá me atacando são eles Procure-se o mod que faz com que a unidade não pare de perseguir De forma alguma Até que a unidade seja obliterada Procure-se esse mod Urgente Tratar com o Zangjão Odeio isso, né Se o cara perseguir, ele fala Ah, cansei Cansei, tô afinal Tô aqui, tô de boa Pô, não tem moral que deixa você em pé Vendo uns cachorros e estátuas te batendo, né Rodore Se você vê até os cavaleiros fudidos Abençoados pela dama Caindo, velho Pra esses bichos Imagina você, pobre camponês, mano Cinco, quatro Três Tem que pegar esse aqui agora Armas de hastes Mataram bastante Quanto matou a catapulta? Cento e oitenta Cento e oitenta Praticamente Mostra o gigante Cento e noventa e seis Era pra ter levantado muito mais A catapulta, né Que o cavaleiro deles Segura ela toda hora Pra não poder atirar O que tá certo Tem que fazer isso mesmo Senão era pra ter levantado muito mais Vocês vêem tudo Com o reforço, velho Era só passar Tacando tudo É isso Aqui vai perseguir alguém ainda Alcança Não passa nada Vou pegar a reposição aqui E aí, ó Deixa parabéns pra você E nem te liguei, mano Viu como eu sou legal? Eu poderia até ter te ligado Mas eu não liguei Porque eu sou legal Olha lá A famosa e-girl, né Eu já tinha mostrado pra vocês Até o caos tá nessa Se o caos tem e-girl Quem sou eu pra falar Que e-girl não é do mal Aí, ó Opa O cara veio desafiar o Mão de Nagashi? Você tá claramente Com problemas Nas suas faculdades mentais Vamos lá, velho Bom, a gente tá com as carruagens Mega buffadas, né Por causa do Mão de Nagashi Então ela deve estar dando um dano agora Sinistro E a gente tem um monte de carruagem arqueira ainda Então Easy Peas e Lemon Squeeze Deixa a bitch arqueira Fica aqui Deixa eu abrir mais informações de vocês Porque eles tem pouca qualidade no exército Mas é que a resolução automática Para os alunos do caos É Um pouquinho tendenciosa Só Tem nem aniquiladores ainda Pra falar que vai ganhar de mim Vou pegar essa guarda infernal Primeiro ali Eles tem um Cão dos Infernos Vamos no Cão dos Infernos E aí, Gamenu Boa noite Beleza Aqui pode mirar em qualquer arqueiro deles Zona do caos Só vai Só vai Passa reto Ai Tá, pra dar um charge bonito aqui Vamos fazer o seguinte Vem pra cá vocês Aqui Eita Eita Vou te dar demais Em Para não perder o costume Para não perder o costume Por favor que esse costume continue por muito tempo Obrigado pela receita de 4 meses Agameron Valeu pelo apoio Nada mais justo Vou colocar uns esqueletos aqui Para comandar esse cara aqui Sai, sai de perto desse cara aí Sai de perto desse cara aí Vem pra cá agora Largaram o negócio Aparentemente For Grimnir Não podem falar o nome dele Já que vocês servem o caos O general dele não É bom de corrida Porra O cara não dá uma trégua E agora vai correr para onde Anões do caos Daí tem sim Estamos passando Vai ver o cara Fum putaço Ô monge nagashi Deixa os caras Não vão pegar o canhão mais aí Vem pra cá Ó o fogo amigo Tá os caras aqui enchendo o saco Não pode ir uma carruagem Que quer montar em cima dela Isso é a forma perfeita De ocupar ele Sim eu vou usar Vou jogar no grupo ali Só deixa eu Ou Ae Agora a gente vai pra cá E vamos jogar o famoso Chamado da morte Não é esse Mas é esse aqui O cara tá se divertindo com os zumbis ali Show de bola Diversão pra toda a família A gente ia dar a muleta dele também Que eu nem usei Debuffo nos caras Teria ajudado Eu falei que ia combinar isso aqui Até com as carruagens Quando eu peguei Faz tempo que eu joguei Desculpe Eu esqueci Faz tempo Tipo uns dois dias Para de atirar aí Porta-almas Deixa a gente perseguir os caras Persegue o máximo que vocês conseguirem aí Aqui a gente matou um GVT nomada Ali era outro Quanto isso aqui Um só Então foi Ok Decepcionado Que por um A gente não pegou Perdido O 666 Mas tudo bem Só sobrou o general Pegar a reposição Vamos acelerar aqui Porque eu quero ver Meus vassal trabalhando Ai já tá com sono Rapaz Eu tô com sono o dia inteiro Eu acordo 7 da manhã Vou dormir meia noite Tô com sono o dia inteiro Não tiro o cochilo de tarde não Todos os dias da semana Eu tô com sono Tô até considerando dormir menos ainda Pra poder fazer mais live durante a semana Porque sim Pra você Coloca Precisa de mais um nível Pegar a esfinge Ai já era Tenta pegar o nível aqui Batendo nesse cara Que tá com a gente Acho que pega Tá quase no 15 Ele tá tentando virar mesmo necromante Eu sempre fui Já falei Sempre colocava lá Zan com sono Necromante Sempre fui o necromante lá Agora sim Sfinge de guerra Cambriana Estátuas de leoninas gigantes Sempre É quase impenetrável A qualquer perigo Elas Atrompeu seus inimigos Esmagando eles Como insetos Nice Infelizmente Ela não tem ainda Reiskin Igual as carruagens Mas depois Ela deve ganhar alguma coisa Lembrando essa bandeira Antiga Dá as olhos de quem o vê Ainda que aqueles Que caminhem diante dela Em batalha Estejam Se protegidos Por um escudo arcano Tá bom Tente aqui Tem um pequeno exército ali Aqui também tem um Bastone Não tem ninguém E pra cá Vamos atacar esse cara aqui Chilfroy está ali Ué Achei que esse aqui Não ia recuar Porque me atacou Mas ok né Compreensível Tem um bom dia Hummm Quem está usando o global ainda É o carinha aqui né Esse daqui Não é ele Quem está usando o global Vamos mexer na ordem Vai Hummm Tá Os anjos do caldo Tá carentes Vindo dessa cidade aqui né Monte Moira Gris Precisa de matar esse cara aqui Eu acho que é a última cidade deles Gema de veneno de dragão A gema de veneno de dragão Foi encontrada na garganta De um draco lendário Helor Gondrax A criatura se engasgou com a pedra Enquanto voava Estatelou sobre a sala De anteriores raflings Na hora da ceia Resistência a dano de fogo Mais 35% Pega aqui Pode ocupar Hummm Tira esse aqui Que eu vou colocar a guarnição E por enquanto Eu não vou declarar Guerra no Gringor Não tem interesse Pode colocar a sobra da morte Monde na gacha E Hummm Menos chances de erro No aterramento Beleza Irofante Aten Que é o que está aí Defendendo a Rambingard Para mim Provavelmente ia continuar Império está aí Que eu estou dando um exército Incrível de piqueiros Aqui Realmente assustador Tazarak Estamos chegando aí Para pegar oito picos Pode atacar esse cara aqui Está no meu caminho Vim direto Vim direto aqui Para Penhar Seu de cagão Preza de cagão Sei lá Nossa A exército automática Está como Totalmente a favor Para os caras Eu vou lutar Só para tentar perder menos Porque eu acho que vai morrer Pelo menos duas mudanças inteiras Se bem que Eu acho que vou construir uma torre Aí a gente pega isso aí Rapidinho Depois Até sem perder Quase nada Só que esse cara aqui Vai atacar a gente Se eu não Pegar a cidade agora A menos que Eu cerque ele aqui Aí ele vai ter que lutar Com dois exércitos Se ele atacar Sudenburgo Vamos para o level 4 Pode melhorar a guarnição Taratasaraki Mexi Mão de Nagashi Mexi Roberto Carson Acabei de mexer Passinho do farol Mexi Mestre do Xabral Que está terminando de recrutar Falta só um turno Acho que não vai dar tempo Mas o Coril está até que Bem de boa Paradinha ali Então Vai que espera Se bem que Ele vai atacar no próximo turno Quase certeza Mas de boa Cara como o Lua Tortinha Chegou tão longe Não é a Lua Tortinha Rodore Lembra que tem duas facções Do Lua Tortinha Uma do Skarsnik Principal E essa aqui Que traiu ele Que é um orc Que estava cuidando De oito picos para ele Que são os bichos Insubordinados Do Lua Tortinha Aqui o emblema É praticamente o mesmo O Reino dos Solos O Reino dos Solos Caraca! Nunca resolvi automático quanto eu trouxe. Só notado. Caralho! Quase matou meu escorpião. Esse exército dele está forte. Bem forte. Alguém aqui eu esqueci de dar atenção. Afora que esse exército não está forte para a gente atacar as cidades do Império. Piteldorf tem 14. Você até consegue atacar em um turno. E provavelmente a gente consegue até pegar. Com o que ele deve ter aqui. Para poder apelhar para tirar as cidades de level 4 deles. E sair recuado para cá para repor o exército. Só que não sei se tem gente aqui. Ficou um pouco incomplicado. Não tem herói que possa mandar ele para fazer um scout. Fica quietinho aí, vai. Em nenhum momento a gente vai querer atacar eles. Não que eu pretendo, mas... Por enquanto vamos passar uma defensiva. Aqui é a cursa de anos. Aqui é a cursa de anos. Malmonte. A gente correu está chato, mas não tanto. O problema é que você vai atacar acho que vai cortar o recrutamento global 100%. Demorou 4 turnos só para recrutar essa galera ali. E ainda tem... Ah não, o cara aqui debaixo foi destruído né. Por que você não pega a ruína ali então? O que é o seu demanda? A gente troca a espada de quem né? Se tivesse uma cidade de amostra ele mandava ela ir para lá, mas não tem. E aqui embaixo? Ah tá, achei que a gente tinha atacado. Mas eu só estava bugado mesmo. É o Arkham Ammir né? Para variar. Está muito caro montar esses artigos da tumba para ele ali. E passamos. Nem viu como estava a votação? Na última vez que eu olhei Elfus Nobre estava na frente. Surpreendentemente. O Arkham Ammir tem 2 full stacks agora. Estava escutando semigrifo. Achei que ele vinha atacar só com as artes pequenas. Eu ia ficar surpreso. Você está na corte de um rei. Você pode marvel. Ah, eu estou com a árvore dos tapas e o Durtho quer fazer nenhuma agressão comigo. É que é a árvore simpática. Então acelera aqui no caos que tem muito exército se mexendo. Pior que vai sobrar tudo para mim. Porque eles estão ignorando todas as facções. Ao invés de eles entrarem aqui eles estão vindo direto para mim. Eu sei que deve ter mais uns 10 exércitos do outro lado. Mas ainda assim tem bastante descendo. Ok. Espera, reforço de quem? Não sei de onde está vindo esse reforço mas vamos lá lutar. Tem 3 catapultas para explodir eles. Acontece, minha legião. Acontece! Não sei de onde está vindo. Então, elfos nobres estão na frente. Em segundo lugar estão os vampiros empatados com o Kislev. Reforço aqui atrás. Então a gente espera aqui atrás só pegar isso aqui já. Fica bem espalhado aqui porque tem bastante gente nos reforços. O espectro maldito de cada lado. O rei Roberto Carlos aí no meio, né? Liderando as muitas emoções. E arqueiros pode ficar virado para cá. Liderando! O rei Guerreiro game. Erradinha! O cara correu, velho. O que é isso? Acredite-os! Sacrifice-os! Acredite-os! Acredite-os! Novo meta, exército de subs! A máquina está seguindo! Tutorial de Zang gameplays! Minha unidade! Minha unidade! Vamos abandonar a artilha aí, porque eu não quero que o Gigante tire minha unidade. Estou trazendo os lanceiros já para cuidar do assunto. Essa galera aqui do meio está difícil de correr. Gigante bravo! Eu mandei uma petapa contra recuar faz tempo ali e nem veio. Não persegue o Gigante! Não compensa! Correu finalmente! Ai meu general! Roberto Carlos! Não! Tem que fazer o show no final do ano! São tantas emoções bicho! São tantas emoções bicho! Vai vir para cá, vocês eu acho que vão morrer porque estão cercados aí. Tem muito a ser feito, mas tem que sair, sei lá. O show é o Martinho Naga, acho que vai ser uma delícia recrutar essas unidades aí. O Kral, me ameaça! O Kral, me ameaça! O Kral! O Kral! O Kral, me ameaça! Se deu certo também. O Kral! O Kral! Realmente vai ser legal! Aqui um Gigante caiu... A gente caiu! O Kral! O Kral! O Kral! O Kral! O Kral! Só tem 5 Tá com esses orcos aqui Sanduíche, sanduíche Informação, sanduíche O Shabit, o Shabit, o Shabit Não, a catapodomia derreteu-se Não pegue a demordar Ah... Ah... Diga-me Não tente eles Eu acho que veio do subterrâneo, só caindo no interior do torno Acontece Acelerar enquanto eles matam o que eu consegui Se matar mais um gigante já está bom Acho que 4 mil de vida do lado da linha Não sei se vai dar não Aqui não vai dar, não vai dar essa porra Não vai dar não O que vai dar sim Não sei não Será que dá? 2 mil 1.600 1.000 Ô louco Perseguição nervosa Essas de moda que eu estava esquecendo de colocar Pega a reposição aí Roberto Carlos passou mal nessa batalha Pior que eu acho que era daqui mesmo Não é possível que eu sou do exército Não tem nada Ah tá aqui ó Apareceu Estrego Estrego Ego Que Ô louco meu Assim Vou ter mais chance lutando junto com ela do que sozinho Então vou aproveitar essa aí E vamos lá bater no Garsnag O Garsnag Ele tem 4 unidades Sim não Ele tem 6 unidades boas De fantaria E 2 monstrão Nosso vassal não tem muitas coisas Mas ele pode ter números para atrapalhar o suficiente para a gente fazer alguma coisa Embora também quase não tenha aqui antigrandes Mas se a gente perder a cidade a gente recupera de novo depois Não tem problema não Vamos lá Tá A gente tá de reforço então Vambora Márcia Márcia B cuk Os moradores 시 Algo Eles não vai ser usado pra nada Não é preciso passar esse gargalo Não Está Mas Essa Mas Opa, esses eram arrivados aqui, né? Recebam! Só pra dar aquela manseada, só. Tirou quase nada, mas... De boa. O Butris, cada puta deles está... Bem protegido. Acho que... Falhamos. Vamos pegar aqueles arqueiros orcs ali. Os orcs já está bom, os arqueiros já está ótimo. Vamos pegar vocês! Pequeiros nem de cara... Pequeiros, tem que dar a volta ali. Pedrante grande dos dois lados. Já valeu, eu saio daí! Já falei para vocês como eu gosto de batalha com reforço. O Zabuzo vai fugir não, hein? Apenas escutas Eu vou te dar uma boa hora em que eu estou morrendo de cansaço. Até peço desculpa se eu na live parece que eu estou meio parado. É que eu realmente fico cansado durante a semana. Com essa rotina maluca de faculdade, trabalho, live... Eu estou desculpa. Mas eu não vou deixar vocês sem não, a menos que eu realmente falo assim, gente, hoje não tá dando, eu vou ter que dormir porque tá foda. Pode ser que um dia eu esteja jogando e eu dê uma pescada jogando e vocês vão ver eu dormindo ao vivo? Pode ser que sim, já aconteceu, mas fazer o que, né? Deixa eu descer aquele aqui de trás. Bom, ainda tem uma Saraivada e só tem esse grupo aqui pra limpar agora, tá bem safe, velho. Olha o que parece. O meu vassal já era, né? Agora a gente pega aqui, ó, Saraivada. O meu vassal já era, né? Eu sou o Mimir. Eu vou derrubar a aranha na Knarok, não faço a menor ideia. O meu vassal já está em mim. O meu vassal. O meu vassal. O meu vassal já está dormindo. Mano, essas lives não fazem sentido nenhum, né? Hum, eu vou dormir. Vou fazer a live do que? Eu dormindo. Hum, aonde que isso é conteúdo? Eu não consigo entender, velho. A gente que a pessoa, sei lá, tem a paralisia do sono e você quer ver a paralisia do sono acontecendo. Não consigo imaginar como isso é um conteúdo. ... ... ... ... ... Desculpa! Desculpa! Não sei como não, mano. Deixa no autorun lá e é só POU! Já vi umas streamers que ganham milhões de dólares dormindo. Sim, existe. Enfim, né, velho? Acho graça? Não! Acho ruim de fazer? Não também, porque não tá me incomodando então... Cada um faz o que quiser, só não mexe o saco. Se a gente ganhasse aqui, vai ser por causa da Saraivada, velho. Porque... Ganhar mesmo a gente não ganha nem, velho. Conta um kitinho aqui. Resistiram. Mas só por causa da Saraivada, velho. Sem ela, nada teria sido possível. Persegue esse fantasma que a aranha é muito rápido, velho. Desculpa! Sleeping with Hinako! Oxe, mas isso aí é o quê? É um anime de... Auto-ajuda para dormir, velho? Qual o sentido disso? O que é isso aí? Ok, é isso aí. Nos vassalos lutou bravamente, velho. Aqui ganham reanimar mortos aí, muito bom. Não, é isso aí. Meus vassalos pedem-nos que nos jsmejamos um homem. Os elves me adoram, velho! O que desejam, velho? Nossa! Olha esse exército de invasão! Tem 6 ídolos enegados! Caralho! Acho que eu perdi isso aqui! Meu Deus, vamos lá! Só para tentar machucar ele, eu vou usar até a guarnição para fazer isso. Toda a minha guarnição, a função de vocês é ativar as torres. Você vai ficar aqui, você vai ficar aqui, você vai ficar aqui, você vai ficar aqui, você vai ficar aqui. Vou até colocar uns arqueiros aqui também para a gente atirar nos orques. Os orqueiros que eu tenho. Ainda bem que o seu regimento é um lado dos ídolos renegados que atira a pedra. Senão a gente está fodido. Grupo 2, só para saber que vocês estão aí na frente. Vou começar com duas guardas da tumba aqui. Duas guardas reserva aqui atrás. Vocês estão aí sem a montaria, bom que vocês vão lutar melhor. Olha o seu gigante. Vou deixar você aí mesmo. Embaixo você vai acertar mais daqui, não? Vou ver como está o ângulo de visão aqui. Acho que você acerta mais daí. Só que apesar que você lute ali embaixo. Hum... Vou ficar aqui mesmo. Agora porta-almas, pode ficar aqui atrás do meu esposo, ninguém liga. Eu vou ficar aqui. Eu vou ficar aqui mais ou menos na lateral. Para flanquear. E é isso aí, velho. Abutris. E dá para todo mundo acertar aí o mesmo... Cidadão. Vamos lá. A gente consegue defender esse aqui, velho. Vai ser um milagre. Eu vou ficar de olho aqui. Vou ficar de olho aqui. Deixa eu voltar essa infantaria aqui. Não vai ter utilidade nenhuma ali agora. Vai colocar a escada. Sai fora. A gente tem o catapulto da perdição ali. Norte de souris. Tá, volta aqui arqueiros. Eu quero que vocês continuem atirando tranquilamente. Não quero ninguém incomodando vocês. Uh... Eu quero... Aqui pode sair também O Tec não vai conseguir a catapulta da perdição ali Se bem que a gente tem uma multa aqui né O Golpe concorda Ah ele tem aquele Gomes da Noite também que esta escondido aqui né Por que eu não to vendo do exército Tenso Tenso Ok Eita magiazinha que dói Os Arqueiros voltaram as suas devidas posições Só desbagaçar os Orques que for descendo da muralha agora Inclusive todo mundo sem modo guarda aqui Devo botar cada um para correr mas meus abutus foram de base Não sei realmente vai existir por esse lado Não Prepararam uma armadilha de leves ali para eles Acertam esses daqui que estão fugindo Chegou o bonde em Agora o bonde vem pesado e vem com tudo velho Destrói Assof's Magic Assof's Magic O que projetou... Assof's Magic Correu... Atira aqui nas ídolas renegadas O que você fez... manda o dinheiro assof's Magic Vá! 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 Opa, 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 amigão Fique quietinho aí, no avanço O monstro vindo pela esquerda 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 E aí complicou um bocadinho Faz mais esse grupo para cá Oxe 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 Os goblins correram Chegando tem dois ídolos desse lado e dois no meio Debuff, suas pés chegar o outro Vambora, porrada nesses cornos Vamos ver se estamos aqui O general chegando já pode mandar um desse aqui A Braba Vou colocar o Shabit agora para ajudar aqui a tankar os bichos Os caras vão atacar de novo depois O que sobrou Rapaz, é um gesto sinistro esse aqui Confesso que achei que seria a minha morte Não preste atenção ainda se Se eles atacarem depois do meu turno ou depois do turno do império Quer dizer, depois do turno de todo mundo Ainda tem o Sclish e tomar um ataque do império Estou ativando a torre para a gente conseguir terminar de matar alguns se possível Que aqui dentro da base é impossível Que aqui dentro da base é impossível Acho que não Vamos pegar a reposição aqui Boa Descabul livestock Um boasältnias querem pegar o Corr stems Não, vamos pegá-lo Tá bem vindo pra cá, Reteivel, que a gente vai pegar ali oito picos, né? Caixão Saga do Gringor Campos de Batalha Ancestrais Estudo da esplêndida cartografia da 5ª Dinastia Indica exatamente onde buscar os mais veteranos Munição mais 20% para catapultas de crânio e porta-almas Redução do tempo de recarga mais 15% para unidades de catapultas e porta-almas Ah, vou estar de espirrar, socorro Aumenta a capacidade dos heróis aqui Porque eu preciso de um heróis para fazer scout pra mim no Império Saber onde estão os exércitos deles e tal Tá, o Rei Teve já foi Aqui Hum Pensei que vou buffar a infantaria Nariz trancou do nada Vem você pra cá, que tá com o exército full Quanto que a gente gasta pra chegar nesse cara aqui? Então vou terminar de matar essa invasão aqui de Orcs aqui Ok Reposição Muito bom Muito bom Aí agora você pode colocar Sopro da Morte, né? Pra limpar aí os imperiais Que vier de graça Hum, nesse último slot Tem que ser recrutamento rápido, então Opa Isso aqui mesmo já ajuda bastante Dois portais, nosso exército A gente tira um desse Daí eu tiro um arqueiro Descobre, meus guerres Hum Morte forte pode aumentar a movimentação Tazarac Agora que a gente tentou é só pegar a cidade Presa vermelha Do Rotgut Se eu não me engano Eles tem afeição a vampiros Não tem? Alguém lembra de cabeça se eles tem? A gente pode dar uma verificada agora Red Fangs Vampire Affinity Warhammer Hum Eu não lembro se eles tem afinidade a vampiros Se eles tiverem a gente pode ganhar uns orcs Não sei mas teria sentido Então Eu acho que dá pra ter que ser mais envassado Total Warhammer e Wic Tava na Wic da Do próprio Warhammer Atributos de diplomacia Agressivo Não é confiável E coitado É, não tem negócio de vampiro O que vocês acham? Devemos? Pra ter alguém passar todas essas terras aqui depois? Acho que vale a pena? Porque eu preciso de um orc Só ocupar? Não, não é só ocupar Não fazemos isso aqui Ah, vambora, vai Chega aí, Gorefeng Só pra confirmar aqui agora que eu vou conseguir ver É, não tem mesmo É de boa O Gorefeng deve ter sido confederado pelo Gringor Pode colocar... Aqui Os anões não vão libertar, obviamente Vou aproveitar um turno aqui parado Deixa eu aproveitar um turno aqui parado Já que tem a questão de carruagens Ah, pois finge Roberto Carlos Agora tá brabo Pode tirar esse daqui Depois eu vou passar a cidade pra eles Estadeiro da Morte Eu vou comprar depois do meu vassalo Pra gente poder passar pra eles também Vem até aqui Pra começar E você pode caçar aí o... Os caras da facção dele Que tá passeando O Gorefeng tá só passeando aqui, né, velho? Ele não atacou Existiu Não vou nem tentar cair Vou deixar ele parado aí É bom que eu posso ficar cair em outras coisas Com isso aqui pra gente ganhar mais reposição de baixas Seria que esse exército meu tá forte pra caramba, né, velho? Era bater e contra-ataque Cadê a girl? Fica colado na girl, velho Não me arrependo Ahn... Dá um turno pra recrutar ali Na verdade que eu perdi Mão de Nagashi Pra cá só tem Orc Então ele não vai ter nada aqui de Anões do Caos Tá com a hora de declarar a guerra no Gringor, velho Pra eu passar os territórios aqui pro... Pro Gorefeng Eu vou até chegar perto dessa cidade que a gente traz já Pra gente conseguir fazer isso rapidinho Pra chegar atacando com tudo Pra acordar da dinastia precisa de quanto agora? 20 mil Investimento na girl? Obviamente, comprei o OnlyFans, mano Os esqueletos precisam de uma diversão, né, velho? Por isso que a gente tem que comprar o OnlyFans pra eles O que eles vão fazer? Na hora das vagas Tô louco, bicho Da onde surgiu a Lerio? Olá 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 Ela vai atacar isso aqui Não vai dar tempo de construir nada A Lerio surgiu aqui, velho É hora Eu vou atacar o Correio, vai Se a Lerio passou aqui não dá pra ficar moscando, velho Ah, jarqueiro Ok, vamos colocar as carruagens aqui na esquerda E a gente, cara, vão na frente pra tomar uma flash pra mim, né Vou deixar bem espalhado que é pra... Pouco alvo de flash pra eles, né Tem que chegar perto o suficiente pra atirar em todo mundo Bem espaçado as unidades Deixar aglomerado é pedir pra morrer Hum, o escorpião já consegue jogar ali na frente Tá, meus esqueletinhos também podem ficar aqui Têm que cuidar com as irmãs de Avelor, né Dano mágico É hora de eu deixar vocês aí, escrevendo Vocês vão se ferrar bastante, velho Então, assim mesmo Só bora pra cima Vocês podem tirar as irmãs de Avelor, né Cadê elas? Cadê? 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 Sumiu Eu tinha visto as irmãs de Avelor, né Enfim, atine qualquer arqueira aí Lich Priest? O que é isso? Os caras do osso aí Só bora Correu já tá como? Nossa, o Correu derreteu o cara aqui A carruagem dele se tornou uma só com a minha Aparentemente A carruagem dele se tornou uma só com a minha E eu tô tomando dano constante Porque a vida inteira desceu em dois segundos Oqueça e mova Só ganha Que top Eu não consigo desgrudar da carruagem dele Beleza É isso Nós tornamos uma única entidade Tchau Marquito, você morreu Aceita muito Contra que a bug não há o que fazer Só aceitar a morte Pá, 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 pão Pá, pá, pã, pã O que é isso? Peguei minha outra carruagem, vim para cá. Fizeram a fusão, exatamente. É a única explicação do que aconteceu ali. Volta aqui rapidinho... Pega, 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 pega... Pega, 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 pega. Eu acho que o Marquinhos nem tava level 20 mesmo. Aí é triste. Um, eu acho. Ok, pode ter esse escorpião. Tem esses dois gigantes pra ajudar a bater no Corrê aqui que tá difícil. Minhas causas falaram. Os parentes falaram. Eles falaram. O escorpião é muito legal. Não tem ajuda! Não tem ajuda! Não tem ajuda! A parte mais chata de bater no Strarqueiro dos Elfos Nobres é o fato deles ser gente grande e ter defesa de ponto investida. Que é praticamente o counter-attack deles, né? ... ... ... ... ... ... É um pequeno pra deixar, pega a guarda-marinha Guarda-marinha que é chatão Cinco Tá, eu só turno de matar esse herói aqui agora, né Pra ele não ganhar experiência Porque ele ganha experiência mesmo quando ele perde, embora ganha menos Então você já mata pra eliminar de vez 160, 130, 90 Foi Beleza, vamos pegar a reposição Futile Idios, move Quem irá salvar o refénix agora? Alastar? Devotou o Corril Ganhamos a tributo Lenhador E somos imune a atenção na montanha Marquito morreu, velho F I'm the one Ai, mas é uma piada de muito mau gosto, né velho Mano, ela se matou os dois escorpiões, velho Meu Deus, cara Ah, beleza, mano Isso aí. Certinho, meu. A gente pega o escorpião, né? Que vai demorar mais. E o titã, o xabit, cavaleira de elite. Vamos bufar o escorpião. Sentinelas de pedra. Nem mesmo a pedra escapa da desvida. A magia da morte desperta sentinelas de pedra. São rochas reanimadas de puro vigor selvagem. Ok. O reteio já mexi. Você já também. Você também. Tazaraki também já foi, né? Mão de Nagashi. Está se preparando para atacar o Gringor. Roberto Carlos vai ter que cair também no turno parado. Passei do faraó. Está protegendo o portão. Mestre do Xabral vai ficar um tempo parado também. A Larry aparentemente vai pegar a Queneless, mas não tem muito o que eu posso fazer. Só depois que eu terminar de recrutar aquele cara ali em cima. Porque não dá tempo de conseguir a guardaça com ela. Pimba, pimbador. Aqui. A gente tem que ir com o cara que ir, né? Deixa eu conseguir fazer paz alguma hora com eles. Se não, ele vai querer vir atacar a gente. Porque também está tudo bem se ele fizer. Você vem pra cá atacar os trolls. O cara só tem goblin aqui, né? Mas... Vamos fazer uma emboscada para não assustar eles. Michel Temer. Pega mais dois desse. Esquece mais pra um. Então pega dois Shabits. Pegar essa guarda da tumba aqui. O crescimento das tais ainda não chega nunca, né? Não, onde eu quero. Pente do level 5. Agora essa é o level 4. Nenhuma é o level 5. Uma sacanagem, meu. Bom, se não tem nada pra gastar, então pra ir pro level 5. Então a gente vai construir aqui. Crescimento. O Shabit pra melhorar aqui o Shabit de arco. O Asis não. Aqui não vou construir nada, na verdade. Vai ser atacado pela Lario. E é isso aí. Olha lá, Lario. Pegue minha cidade pequena pra mostrar que você está... Arrasando. Pelo menos não liberou a facção de Pavon. Já é uma vitória. Será que vem ataque agora? Atenção. Ih, nada. Tem três stacks aqui olhando pra gente pelo portão. Quatro stacks agora. Apareceu mais um. Quatro stacks do Império. Cinco stacks do Império olhando pra gente pelo portão já. Só bora. Trás aí. Morath, Marca e Lario. Por que não as duas? O Império está ignorando o caos? Tá, velho. Ele me quer. Inclusive, saiu um mod na oficina essa semana pra ajudar a conter o Order Tide, velho. Vou provavelmente testar na próxima campanha, é isso. Um mod pra impedir o Império de ser mais ameaçador que o caos, por exemplo. Esse é louco, mano. Quem diria que as facções do bem seriam a maior ameaça ao mundo, né, velho? Quer saber onde está esse exército desses Anos do Caos ainda, mano, que eu não estou achando. Uma cidade perdida, aí. Aí, ó. E isso da felicidade pelo visto. Tomando atenção. Foi um bom game, P.E.L.E.R.S., de fato, velho. Mas... As coisas acabam uma hora, né? Acontece. Vale a experiência que fica. Da gente 50 horas pra matar um negagão. Tratado de paz. Ô, minha querida. Ô, minha querida. Ih, já era. Neferata aceitou. Neferata aceitou ser minha vassalada. Provavelmente ela não vai sobreviver? Obviamente que não. Mas, sucumbiu ao rei terrível. Viu que ia dar bosta se não aceitasse. Top. Só os vassalos mortos. Buscar... Ah, patrulha. Vai, vai. Só pra você machucar os olhos deles aí. Não liga não. O que a gente pesquisou aqui do bagulho? Padre guarda da rainha Hatsuchi. Padre guarda da rainha Hatsuchi. Da segunda dinastia. Glorificadora do sacerdócio. Tá, só vou deixar pesquisando o ataque aqui já. Hum... Põe isso aqui de aumentar o que é o último momento de campanha. Isso, deixa eu recrutar os heróis aqui antes que eu esqueça. Pra você perder o necroteto, né? Vão ter vontade de recrutar o ataque aqui do Félix só pelo meme. Põe isso aqui. Põe isso aqui. Põe isso aqui. Agora que terminou de recrutar o do outro exército lá, você pode usar o global. Pra chamar... Ué. De quem eu tô puxando o escorpião? Você tinha dois escorpiões aqui antes. Algo de errado não está certo. Mas enfim, eu vou salvar aqui. Música